Olá você, boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Plenário Educação, um espaço criado pela Escola do Legislativo em parceria com a Câmara Municipal de Sorocaba, juntamente com o pessoal da rádio e da TV Câmara, para contar para você o que nós podemos fazer com ensinamentos que são nos colocados por meio de pessoas que vêm à nossa casa compartilhar conhecimento. É nesse espaço aqui onde a gente consegue de uma maneira clara, acessível e para todo mundo entender, compartilhar conhecimento. E o episódio de hoje a gente contém com a presença de um cara super bacana que mora numa cidade colada aqui na gente, chamada Araçoeba da Serra, o nome dele é Alas Henrique e hoje ele conta para a gente um pouquinho do que é essa tal de participação social, participação cidadã que a gente ouve o tempo inteiro e em anos de pandemia o que a gente mais percebeu, Alas, era as pessoas querendo de uma maneira ou de outra participar de alguma coisa. É ou não é verdade? Conta aí. Justamente, Paulo, obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos que nos assistem. É um grande prazer fazer esse diálogo aqui com tanta gente bacana e transmissão de conhecimento, que é tão importante, tão fundamental. E vamos colocar que a pandemia só potencializou essa situação, não é? Então ela nos deu algumas oportunidades, apesar de obviamente ser um fato muito triste dentro da nossa sociedade, mas vamos aproveitar esse momento então e conversar sobre participação social. O que já está amarrada com a cidadania, com a democracia e, óbvio, o que a gente precisa fazer para poder colocar isso na nossa vida ou a gente se colocar dentro da participação social? Gente, o Alas, antes de ser esse cara que compartilha conhecimento sobre participação, ele é um cara formado em biologia, licenciado e graduado e há quase 20 anos ele atua na área da educação formal e da educação não formal, que é o que a gente está fazendo aqui. E ele trabalhou como professor e coordenador em várias escolas particulares aqui da nossa cidade e da região de Sorocaba. O cara tem especialista em sistemas de gestão integrados e mais tarde fez uma gestão pública aí para poder ampliar de fato a experiência dele, principalmente em relação a entender como que as pessoas da cidade podem interagir buscando algo em comum para a vida delas, né? Se eu não me engano, Alas também foi conselheiro lá do município dele e hoje ele atuou como diretor do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Araçóaba da Serra e também é consultor ambiental. Parte do pressuposto que essa pessoa tem muito para contar para a gente. Então, já para início de conversa, Alas, o que você entende como participação social e por que isso impacta diretamente a vida das pessoas nas cidades? Já cheguei chegando, você viu, né? Justamente, já chegou chegando e colocando uma pergunta um pouco complicada de ser respondida diretamente, até porque é bastante ampla, né, Paulo? Mas o fato aí é que a gente precisa entender inicialmente qual que é o conceito disso, né? Então, o que é que significa participação social, né? E vamos entender que quando eu falo em participação social também posso falar no desenvolvimento da cidadania, na participação política, na participação, enfim, em vários braços aí da sociedade e o que eu gosto muito de ressaltar e de enaltecer é o seguinte, que qualquer um, independente de sua melhor habilidade, pode desenvolver a participação social dentro da sua vida. Então, puxa vida, mas eu não sei se eu falo bem, não é importante, existem formas de participação social para você que de repente não tem tanta desvoltura, de repente, ah, eu sou tímido, sou tímida, não vou participar, tenho menos tempo, tenho mais tempo, enfim, literalmente tem para todos os gostos, né, Paulo? Então, eu vou colocar aqui algumas formas dessa participação social, vamos conceituar para a gente entender, assim, com vários exemplos, inclusive, de que maneira, então, a gente pode desenvolver essa participação social. Como é que eu posso me engajar dentro da sociedade? Lembrando que você comentou, né, que eu fui conselheiro municipal, isso é fato, fui presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e um período em que eu ainda não estava morador de Araçava da Serra, tinha, né, minha casa aqui, mas ainda não tinha, não tinha fincado residência, ou seja, estando em Sorocaba, trabalhando em Sorocaba, estava trabalhando também por uma outra cidade. Então, ou seja, cabe, literalmente, para todos os gostos, né, mas vamos falar desse conceito, né, então, quando eu falo em participação social, participação política, enfim, de governança da cidadania, eu posso dizer que existe uma, conceitualmente, a participação escrita. O que significa a participação escrita? Dois exemplos, um deles é o sufragio, o que significa o sufragio, né? A minha participação dentro das eleições, né, através do meu voto. Eu vou fazer, então, eu vou participar da eleição nacional, eu vou participar da eleição municipal, eu vou participar das, enfim, seja lá para qual o cargo que seja. Então, já começamos por aí, né, então já é uma grande comprovação de que qualquer um que vá até as urnas, que coloque teu voto, que registre teu voto na urna, já está ali, de um certo modo, participando socialmente, desenvolvendo essa sua participação. Aí eu tenho uma outra maneira ainda, dentro desse conceito, né, de participação estrita, uma atividade partidária. Então, aqueles que, assim, possuem uma afinidade maior em relação a algum partido, pode, então, se filiar a ele e, desse modo, então, defender aí todas as suas agendas, as suas ideologias, né, as propostas daqueles dentro desse partido que se candidatam ou que já estão eleitos, enfim. Então, nessa participação estrita, ela, então, a partir do sufragio, ou seja, do teu voto, quando você vai participar da eleição, seja lá em qual esfera for, municipal, estadual ou federal, e a atividade ou a participação partidária, enquanto o indivíduo que luta mais diretamente em relação a uma filiação partidária, né. E aí nós temos outras, outra forma de participação, que é chamada participação ativa. Então, veja só, né, então, tem participação estrita e a participação ativa. Há uma diferença conceitual bastante importante, né, que não é ativa e passiva, porque, na verdade, se a gente for pensar nesse sentido, as duas são bastante ativas, mas agora a gente vai falar dessa participação ativa. Vou dar aqui alguns exemplos. Uma participação institucional. Olha só que interessante. Então, eu posso participar de alguma atividade política, né, alguma participação de alguma atividade do poder público, e são várias, né. Então, conselhos, os conselhos municipais, conselhos estaduais, as assembleias, as audiências públicas, olha só que importante, né, nós estamos já fechando um período de audiências públicas, já fechamos, inclusive, né, períodos de audiências públicas para a sociedade participar, portanto, de uma audiência pública, né, então, significa que o executivo e o legislativo querem ouvir a audiência, ouvir o povo em relação à situação do orçamento público. Então, veja, as audiências públicas, e em particular, pós-pandemia também, auxiliou nessa dissipação da possibilidade da audiência pública ser virtual, e, portanto, de denomiar a casa, eu posso manifestar, me manifestar a favor, contra, enfim, manifestar a minha ouvir. Veja, é possível, nesse momento, a gente achar formas de se sentir parte de alguma coisa, né. A pandemia, ela mostrou para a gente que era preciso participar, mesmo a gente estando distante, muitas vezes mais isolado do que distante, a tecnologia foi melhorada para que desse para a gente a possibilidade de a gente participar, porque você tocou em algo que eu acho que é importante as pessoas entenderem, desses instrumentos de participação e como que elas podem se fazer presentes nesse momento. Você falou de audiências públicas, né? Isso, na sua opinião, é fundamental para tornar a vida nas cidades muito mais participativas, onde nessas audiências as pessoas discutem o que vai ser decidido pelas na cidade? Olha, Paulo, eu gostaria de afirmar completamente com a sua pergunta. Infelizmente, nem sempre, né? Então, a gente não pode, no melhor dos cenários, no melhor dos mundos, seria, portanto, que nas audiências públicas nós tivéssemos mais eficiência, portanto, uma eficácia nessa que o próprio nome já disse, que é uma audiência. Então, dentro desse contexto de participação social, o que eu estou dizendo é uma forma de você ter voz. O que não quer dizer, e é nesse sentido que eu digo, Paulo, que infelizmente eu não posso dizer assim, não, sempre, sempre as cidades melhorarão porque a população é altamente engajada. O que eu preciso enaltecer, porque senão a gente vai romantizar uma situação que não é, né? Mas o importante é a gente dizer o seguinte, vamos pensar no seguinte caminho. E aí eu vou fazer uma pergunta. Será que quanto maior a participação social, quanto maior a perspectiva do cidadão entender que ele precisa exercer essa cidadania e ele faz parte desse processo, será que dentro dessa condição nós não teríamos governantes melhores, governantes onde representariam melhor essa opinião, desejo, as ideias do povo? Então, eu acho que é dentro desse nuance aí, para que a gente não romantize que a participação social vai ser a solução para todos os males, mas também vamos dizer que, nossa, quer dizer que se a gente encher a Câmara, encher as prefeituras de gente lá brigando, significa que a gente vai realmente conseguir melhorias? Não, não na sua totalidade, mas certamente quanto maior a participação, maior entendimento, maior a pressão, maior o entendimento desses governantes dizendo, pera, pera um pouquinho, não estou sozinho aqui, existem pessoas que estão observando o meu trabalho, portanto, vou ficar atento porque se eu quero me releger, eu não vou conseguir. Então, eu acho que, e eu vou tocar num ponto que é dentro de uma, dentro da obra de Henry, David de Turon, inclusive, estou com essa obra aqui, também fica aí uma sugestão, Walden ou a vida nos bosques, onde dentro de uma, dentro de um pedacinho, o Paulo, me permita fazer uma leitura muito breve aqui, que ele diz o seguinte, o melhor governo é o que não governa, e aí a gente vai colocar uma pitadinha aqui de tempero nessa nossa conversa, tá? Então, o melhor governo é o que não governa, dá um pouquinho, né? Que governo é esse que é bom, mas não governa, né? E aí ele diz o seguinte, quando os homens estiverem preparados para isso, esse será o tipo de governo que terão. Então, claro que ele, dentro dessa, dessa parte do livro aqui sobre o dever da desobediência civil, ele discute essa condição e também fala, olha que interessante, né? Dentro da perspectiva da desobediência civil, ele diz, olha, vamos lá, será que se a gente estivesse mais atuante, nós seríamos melhor representados? Você me provocou, eu entendi aí que a pergunta era uma reflexão, mas você me provocou, e eu por ser um cara que trabalha dentro de uma casa legislativa, onde é literalmente definida a ideia de participação cidadã, porque eu entendo que participação cidadã, ela acaba sendo um pilar fundamental da democracia, porque o objetivo é que o quê? Ou seja, eles participem das decisões que atingem diretamente a vida deles e o processo todo de tomada de decisão pública. Ou seja, se eu digo que o cidadão é o dono da coisa toda, como que ele não participa da decisão, né? A gente fica aí falando sobre uma democracia do século XXI, onde a participação democrática da população não pode mais se restringir apenas a eleição dos representantes, eu preciso também entender que eu preciso fazer parte disso tudo. O que é isso tudo? Eu, por exemplo, começar a compartilhar com as pessoas da cidade que tipo de assuntos que eles gostariam de ter, por exemplo, num programa como esse. Se eu estou falando sobre, deixa eu voltar lá, a questão da pandemia, que as pessoas precisavam de informações claras e acessíveis para elas poderem tomar decisões sobre como se proteger do coronavírus, como que se dava a transmissão, como que elas poderiam se proteger com a vacina e assim sucessivamente, em qual foi o momento em que essas pessoas foram ouvidas ou não foram? Ou se foram, em qual o momento que elas participaram? E aí cabe a gente, que é de uma área da comunicação, por exemplo, começar a criar canais e espaços para ela poder participar. Porque concorde comigo, é muito fácil eu dizer para o cidadão que a minha casa está de portas abertas, mas é uma porta que tem cadeado, tem grade, tem tela e dificultando a vida da pessoa chegar aqui dentro de casa. Mas se eu crio um canal aberto, crio uma forma dele se chegar aqui, como que ele não vai querer participar da mesma forma onde a gente está colocando aqui? Os nossos programas aqui pela nossa TV, eles dão essa possibilidade das pessoas participarem pelas redes sociais, contando o que elas acharam, o que elas não acharam e que sugestões elas podem dar. Então, essa é a forma que eu vejo a questão da participação. Você é uma pessoa que mora numa cidade que está dentro dessa nossa região daqui de Sorocaba, a gente sabe que a gente muitas vezes enfrenta questões comuns que afetam diretamente a nossa vida, por exemplo, é com a questão da água. Em que momento o cidadão pode ser participante para resolver essa questão da água? Só quando a água acaba? E aí, é outra pergunta. É duro, né? Ou se é, claro que é. Vamos pensar no seguinte, né? Dentro dessa condição, e eu espero que eu consiga responder ou pelo menos esbarrar nessa sua provocação, é muito importante que a gente entenda o seguinte, que dentro dessa, dentro dessa perspectiva do que a gente diz aqui de participação social, a gente tem os nossos deveres e os nossos direitos. E aí, dentro dessa condição, quanto mais pessoas, então vamos pensar na coletividade, quanto mais pessoas dessa coletividade, dessa comunidade, e pense nesse termo, comunidade é uma união de duas palavras, comum, unidade, ou seja, são várias unidades que estão em comum num determinado espaço, num determinado tempo. Então, se eu tenho a condição, não só da cobrança, mas a participação de ações que possam, como consequência, melhorar as condições da crise hídrica, por exemplo, eu estou desenvolvendo isso. E aí você tocou num ponto, tipo, em relação à questão da pandemia, e eu vou falar ainda dentro de um outro conceito de participação, que é a participação virtual. A participação virtual, dentro das mídias sociais, e ela muitas vezes até, ou dentro de algumas discussões, quando eu digo discussão, são diálogos dentro da comunicação não violenta, onde eu posso dar a minha opinião, apesar do outro não concordar, ele respeita a minha opinião, que são os chamados ao ativismo de sofá. Eu não gosto desse termo, eu acho que esse termo é bastante pejorativo, mas vamos enaltecer esse tipo de participação, que é a participação virtual. Então, olha só, quando eu estava, ou melhor, quando estávamos lá no momento de pandemia, o mesmo meio, ou os mesmos meios, os mesmos instrumentos pelos quais chegavam informações que não eram fidedignas, como, por exemplo, através de um smartphone, esse mesmo instrumento, esse mesmo aparelho também poderia ser um caminho para a checagem de fatos. Dentro da participação virtual, eu também posso entender quais são as ideias do legislativo. Através desse mesmo instrumento da participação virtual, eu também posso colocar uma iniciativa popular através de projetos de lei, eu posso desenvolver petições. Eu tenho vários aplicativos que, inclusive... E, ao mesmo tempo, o cidadão pode ajudar as instituições a criarem ferramentas como esses aplicativos para tornar a vida também das instituições muito melhores. A gente tem dito muito esses dias, e você está acompanhando, aqui na Câmara a gente criou o laboratório de inovação. E as pessoas, muitas vezes, entendem que inovação tem a ver só com tecnologia, e não é. A gente está querendo fazer melhor aquilo que já foi feito e que, muitas vezes, não deu resultado. Porque o que importa, muitas vezes, é o processo. Mas a gente precisa, hoje, usar o que a gente tem e, principalmente, utilizar das pessoas. São quase ideias das pessoas e um olhar diferente que faz com que essa inovação funcione. Então, quando você fala que as instituições podem ter aplicativos que podem melhorar, eu concordo. Mas se eu crio algo que não dá a possibilidade do cidadão se apropriar disso, acaba não tendo significado. Então, dá para eu chamar o cidadão para conversar sobre como fazer algo que ajude ele também? Bem, concordo. Aí, eu acredito que essa participação funcione. Por exemplo, você, hoje, trabalha dentro de uma prefeitura, que é diferente do meu local de trabalho. Aqui, a gente pensa as leis, como elas precisam ser executadas, e a prefeitura é o órgão onde vai executar essas leis, onde realmente faz com que as políticas públicas nas cidades aconteçam. O que você pode dar para a gente de exemplo que tem sido participativo em termos do cidadão aí na onde você trabalha? Para que as pessoas que estão em casa consigam realmente perceber que o que a gente está colocando aqui é o mundo real. Pode não ser o ideal, o melhor, mas que ele acontece, acontece. Ótima pergunta, Paulo. Eu vou colocar um exemplo do que está acontecendo, do que está acontecendo atualmente lá no nosso departamento, o Departamento de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Estantário. Vou colocar uma observação, que eu não estou falando pela Prefeitura de Alessandro Nacerra, mas vou colocar aqui um exemplo que nós estamos desenvolvendo lá atualmente. nós estamos desenvolvendo um projeto de lei que trabalha na vertente de proteção das nascentes. Então, olha só, inclusive existe já um projeto de lei aprovado já há algum tempo em Sorocaba, dentro dessa mesma temática. Então, nós temos um projeto de lei sendo desenvolvido. Inclusive, amanhã, no final da tarde, eu tenho uma reunião na Câmara dos Veredores com alguns representantes, inclusive, para a gente discutir sobre isso. Olha só, a troca. E com o comitante a isso, nós estamos criando um programa que ainda não foi amarradinho, mas um programa plantando água. A ideia é que a gente crie um banco de dados para recebimento das informações de proprietários de áreas que tenham áreas de preservação permanente, são as margens de rios ou nascentes nas suas propriedades e precisam ser melhoradas, precisam ser recuperadas. Dentro desse cadastro, a gente, então, vai fazer uma união entre o executivo e aquele indivíduo que está presente na sociedade civil e que precise fazer a recomposição da sua área. Então, como que a gente vai fazer essa recomposição? Com as mudas que o Departamento do Meio Ambiente tem, através das compensações ambientais. E o paralelo a isso, nós temos uma campanha permanente de doação de mudas, claro, para o plantio na cidade de Araçóis da Serra, doando mais mudas quando são em áreas de preservação permanente, são nas áreas de nascentes, nos rios e nos rios. Então, veja só, basta, basta ter projeto de lei, vamos falar na esfera do legislativo, basta ter o projeto de lei aprovado, basta ter um programa dentro do executivo, basta ter uma campanha permanente de doação de mudas, se a sociedade civil não for ali, pegar a muda, fazer o cadastro, cobrar para que esse projeto de lei seja executado, seja factível. Basta? Não basta. Então, exemplificando isso, acho que eu consigo também ser didático nesse sentido que você me perguntou, me provocou em relação a isso. A sociedade civil tem que participar, então, basta criarmos instrumentos, basta criarmos aplicativos, basta criarmos os caminhos? Não. Os caminhos tem que ter gente, né? E a cidade, ela é ocupada de pessoas, essa cidade oferece coisas, oportunidades às pessoas, portanto, essa sociedade civil precisa estar próxima dentro da participação, seja ela qual for o seu conceito, seja o legislativo, seja o executivo, seja cobrando, seja aproveitando aquilo que lhe é oferecido. Ou seja, é uma via de mão dupla. É, eu hoje falo que a gente tem uma grande oportunidade, enquanto cidadão, e eu vou colocar muito daqui de Sorocaba e da nossa região, da gente conhecer o que essas casas fazem, tanto a Casa dos Vereadores, que é a Casa do Povo, a Câmara Municipal, a Prefeitura, porque as informações estão na rede, estão na internet, estão nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, convidando as pessoas a participarem. Quando você fala, por exemplo, de uma audiência pública, é que vai definir, por exemplo, se árvore deve ser plantada em calçada. Eu vejo muitas vezes casas de leis criando projetos para o plantinho de árvores no meio da calçada. Aí eu fico pensando, em que momento foi pensado que aquela calçada serve de mobilidade para as pessoas irem e virem, as pessoas têm sexo, têm idade, são pessoas que têm pernas e são pessoas que têm rodas, como os cadeirantes. E aí eu penso, em que momento, quando eu planto uma árvore ali, o cadeirante vai passar naquela calçada? Você entende como que muitas vezes a ideia funciona, mas não resolve? E aí muitas vezes o cidadão, por ver aquilo, ele fala assim, mas vereador, vereadora, isso não vai funcionar, porque eu preciso andar na calçada e tem uma árvore no meio do caminho, e aí eu preciso ir para a rua. Então, nesse momento, eu acho que o cidadão, ele tem que entender que isso só funciona quando ele é acionado a participar. Eu falo que hoje eu virei meio que o guardião do meu bairro onde eu moro. Eu não sou o cri-cri do meu bairro, mas eu tenho hoje todo um cuidado de todas as manhãs que eu saio para poder passear com a minha cachorra, de olhar se tem um buraco, se tem um fio caído, se tem coisas que são ruins, para o dia a dia das pessoas que moram ali. Eu morro num bairro onde você tem muitas crianças e você tem muitos idosos. Eu vejo os idosos circulando pelo bairro. E muitas vezes eu, nas calçadas, percebo que as calçadas não são muito legais para aqueles cidadãos ali, mas muitas vezes eles não sabem como tem que falar ou o que tem que ser dito e onde. O que a gente que sabe faz? Diz para ele como tem que ser feito. Existem canais para isso. Essa forma, no seu entendimento, se a gente estivesse mais próximo dessa realidade e a gente se colocasse no lugar dessas pessoas, seria melhor esse entendimento de participação? a gente dar esse exemplo também? Paulo, certamente que sim. Não só o exemplo, mas além de dar o exemplo, antes disso, o que a gente precisa ter é a sensibilidade que nem todos são como nós àqueles que não são como nós, ou seja, nem você nem eu são os cadeirantes. Portanto, eu preciso ter a sensibilidade daqueles que o são. E aqueles que o são precisam também ter visibilidade. Então, e aí, nesse sentido, também associado a um conceito de participação, que é a participação associativa. E a participação associativa, como o próprio nome diz, associações de bairros ou demais associações, pode ser uma ONG, pode ser um sindicato, pode ser um movimento social. E dentro desses, sei lá, três, quatro exemplos que eu dei, cada uma dessas entidades, elas buscam essa visibilidade. Elas buscam a sensibilidade daqueles que não possuem determinadas características. E aí, eu estou dizendo física, estou dizendo nas questões, nação dos movimentos sociais, LGBT quem mais, nação do movimento negro, enfim, a gente poderia colocar aqui demais outros exemplos. A questão é, de que modo que essas associações também são ouvidas. Elas também só podem ou conseguem ser ouvidas a partir do momento em que há representantes públicos, sejam servidores, sejam os cargos comissionados dentro do Poder Executivo, que assim têm essa sensibilidade, que assim estão dentro, se incluem, se incluem nessa situação e que desse modo falam, espera um pouquinho, eu acho que falta a visibilidade para o meio ambiente, falta a visibilidade para a comunidade negra, falta a visibilidade para a comunidade LGBT aqui, mas e aí? O que a gente vai fazer? Não é? Então, atualmente, aqui em Aracelaba, nós temos um vereador, muito representativo, muito atuante, não só como vereador, tetraplégico. E aí? Ele tem lutado por essas questões entre outras causas, inclusive, é um cara muito atuante nas causas dos animais de curva. Então, eu acho que, assim como em vários outros exemplos que a gente deu, são vias de mão dupla, não precisa, ou, será que se basta a situação de eu ser sensível a essa condição? Ou, além de eu ser sensível, eu tenho que falar, bom, espera um pouquinho, eu sou sensível a essa causa, mas não basta eu apenas ser sensível, mas será que na oportunidade em que eu tiver, eu também lutar por uma causa que pode ser, que não esteja diretamente ligada a mim, o movimento negro, por exemplo, onde em algum momento do meu trabalho, da minha vida, em algum momento, enfim, da minha vida como um todo, será que se eu tiver a presença de alguma situação de racismo, só que se eu ficar quieto e ir lá dentro da minha consciência dizer assim, puxa, e ali vem os nossos pensamentos de revolta, só que isso resolve, então, é literalmente assim, vamos lutar pela causa, estamos juntos nessa, mas o que é que a gente vai fazer como ação? O discurso, a sensibilidade, a consciência, nós já temos, não basta eu ter consciência ambiental e achar que o vizinho precisa fazer? Além disso, eu também preciso fazer, não é? Então, digo, o que eu estou fazendo do portão da minha casa para dentro? Que cidadão é esse que eu sou do portão para dentro e que cidadão eu sou do portão para fora? Acho que cabe também essa reflexão. É aquela coisa, eu sou o cara que incentiva a coleta seletiva, a reciclagem, mas dentro da minha casa eu misturo tudo, eu misturo o lixo sujo, o lixo seco, o papel higiênico junto com garrafa, com vidro, e boto tudo num saco só e quem está lá embaixo que vai separar que se vire. Bonito o discurso, mas na prática não funciona. E por falar em prática, a gente percebe que existem formas da gente conseguir tornar o cidadão muito mais participativo no poder público. Você acredita, por exemplo, que as pessoas ingressando em movimentos sociais, conselhos, organizações que atuam sobre um determinado tema de interesse como o que você contou, elas conseguem colaborar para o desenvolvimento dessa participação cidadã? Se ela consegue colaborar com o movimento, é isso? Com o desenvolvimento, se ela participando disso tudo. Entendi. Olha, Paulo, dentro dessa condição que eu acabei de colocar, eu posso vestir uma camisa, eu posso mostrar essa camisa que eu visto, seja de uma instituição, pode ser da Associação de Vairro, pode ser de Mão, pode ser do movimento social. De que maneira eu vou demonstrar isso? Então, qual é a minha participação de ações que eu vou demonstrar a minha opinião? Através de como? Através de onde? Protestos, manifestações, passeatas, o que eu vou fazer? Eu vou participar de um fórum de discussão virtual, eu vou participar de uma enquete virtual, enfim. A condição é que dentro dessa situação que nós acabamos de falar aqui, do tenho a sensibilidade, mas também preciso da ação, quanto mais gente unida, melhor é. Não há dúvida alguma dessa situação. Não há dúvida alguma. E é claro que aqueles que podem não estar ou serem representados por determinado movimento, pode entrar naquela condição, viu, sai um bando de chato, ou seja, qual for o conceito, não interessa, o que interessa é que teremos visibilidade, aqueles que não possuem a sensibilidade, que não possuem essa consciência ambiental, consciência de classe, suja lá o que for, que assim é literalmente água mole em pedra dura, que a gente vai conseguir ter uma expansão dessa consciência e quando eu falo expansão dessa consciência, independente do tipo de consciência, pode ser consciência de classe, pode ser consciência ambiental, enfim, pensando em qualquer perspectiva que a gente possa imaginar. Na sua opinião, se eu quisesse hoje começar a exercer melhor essa minha participação, por onde eu deveria começar? Nossa, tem várias, né? Inclusive, dei aqui alguns exemplos, né? De por onde começar. Mas assim, se for para dar uma dica, viu, Paulo? Eu diria, comece onde teu braço alcança. É claro que isso de uma maneira simbólica, né? Comece onde teu braço alcança. Segunda dica, comece por onde você acha que tem talento. Terceira dica, comece por aquela causa que você tem consciência, por aquilo que você acredita que precisa mudar dentro da realidade social em que você vive. Né? Acho que tem esses caminhos que você pode, assim que está nos ouvindo e, puxa, eu acho que eu quero, estou gostando da ideia e eu vou participar. Participe aquilo que está mais próximo. Busque conhecer, converse com vizinhos, busque conhecer. Tem uma associação de bairro ou essa associação não é de apenas um bairro, mas representa dois, três bairros. Isso acontece, inclusive, aí em Sorocaba, na Zona Oeste, tem uma associação, inclusive, muito participativa que representa Piazza, Piazza de Roma 1, 2, Rio de Mesquita, Central Parque, enfim, né? Aqueles me perdoem se eu estou ampliando ou diminuindo aí a ação dessa associação, mas representam vários bairros, né? Espera um pouquinho, vamos ver, tem alguma ONG, se eu luto pela causa animal, tem alguma ONG que está aqui na minha cidade, que está aqui no meu bairro, que está aqui na minha região, será que eu consigo participar? O que que eles precisam? Será que se eu dou um saco de ração por mês, ajuda? Será que eles precisam que eu tenho condição de ser um lar temporário para cão ou gato, ah, mas então eu vou me oferecer a isso? Eu tenho a causa dos, sei lá, dos idosos, do bem-estar dos idosos, tem algum lar, alguma casa de repouso próximo à minha casa, no caminho de volta para o meu trabalho, onde eu possa passar lá? Ah, conhecer, ajudar, perguntar, o que que hoje eu posso fazer para colaborar com essa instituição? Enfim, coloquei vários, vários exemplos aqui, mas um, eu gostaria de dar um outro exemplo, me permita, aqui, vou colocar aqui um, existe um aplicativo dentro dessa condição que nós comentamos em relação a participação virtual, que também é uma forma de participação e é uma forma de participação além dessa simbologia que eu disse que é onde o braço alcança, aqui eu vou dizer a simbologia de onde o dedo alcança, eu vou comentar aqui, o aplicativo é o poder do voto e dentro desse aplicativo, eu vou mostrar aqui no meu celular, dentro desse aplicativo você vai escolher um deputado, uma deputada, um senador, uma senadora e você também vai participar das votações dos projetos de lei que acontecem dentro dessas duas esferas. e nesse sentido quando você assim opta e você vai realizando as votações, você tem a afinidade, a porcentagem de afinidade que você tem por aquele deputado ou deputada que você escolheu, aquele senador ou senadora que você escolheu. Então, olha que interessante, vou mostrar aqui um aplicativo muito funcional, buscar aqui e colocar próximo à câmera, então eu coloquei aqui tem duas, uma deputada e uma senadora e aqui, deixa eu ver aqui espera um pouquinho, fechou aqui, espera rapidinho. Aqui. E aí, eu tenho aqui então uma deputada, eu escolhi a deputada Tava Tamaral e a senadora Mara Gabrilli e aí eu consigo observar, tem alguns projetos de lei que eu ainda não votei, tem aqui e aí você entra, vota e você consegue através dessa observação, desses votos que você assim faz, você consegue o índice de sei lá, a afinidade que você tem em relação a esse deputado e deputada, então por exemplo, em relação a deputada que eu escolhi, 63% dos projetos de lei que ela votou, eu votei, assim como ela da senadora que eu escolhi, 75% dos projetos de lei que ela votou, assim como ela eu votei. Então é também uma forma de participação. Aí você me diz, tá, mas e aí? O que que tem a ver? Tem a ver o seguinte, que no momento em que eu votar, eu posso encaminhar para a senadora, para o senador, para o deputado, para a deputada que eu escolhi, o meu voto e posso também dentro desse aplicativo, muito simplesinho, não vai pesar no seu celular, você também pode enviar um recado para essa deputada, deputada, senadora, senadora que você colocou lá para identificar as suas afinidades. Ou seja, eu dei aqui exemplos, Paulo, exemplos mais palpáveis, mais próximos e exemplos que você consegue também fazer a sua participação virtual com deputados federais, com senadores, acompanhar o trabalho dessas pessoas, que assim você votou, que assim você não votou, mas quer observar o trabalho, enfim, aqui alguns exemplos que ficam para que a gente possa tornar literalmente aplicável essa condição de participação social. Fico feliz, porque esse nosso programa só demonstra o quanto é possível a gente contar com pessoas como você para torná-lo um sucesso. E como todo programa que tem início, ele tem fim, a gente precisa seguir com a programação, porque daqui a pouco começa uma sessão solene aqui na casa e a gente tem uma programação para seguir. Eu quero ficar aqui disposto, disponível para que você venha numa outra vez para que a gente consiga debater como, na prática, a gente pode tornar as nossas cidades mais participativas. A gente está pensando em umas estratégias para o próximo ano e eu quero deixar aqui já o convite para que você retorne e seja mais um parceiro nosso aqui nesse trabalho que a gente tem feito aqui na Câmara de Sorocaba. Obrigado, amigo, pela sua participação. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite, você lançou esse convite ao vivo, que você sabe que eu vou aceitar. E aí agradeço demais, agradeço a todos que nos acompanharam e espero ter colaborado com uma reflexão sobre esse assunto tão importante para o desenvolvimento da nossa cidadania. Um abraço a todos e obrigado pelo convite, pela participação mais uma vez. Obrigado, querido. A gente também agradece todos vocês que ficaram conosco até agora em mais um programa Plenário Educação. A gente também segue a nossa programação hoje agradecendo a possibilidade de ter duas pessoas que contribuíram para que essa imagem e esse som chegue perfeitamente na sua casa. Silmara Bueno e André Almeida da TV Câmara. Obrigado pela participação, pela parceria de vocês e a gente se encontra, pessoal, na próxima semana com mais um Plenário Educação. Até lá. Legenda Adriana Zanotto